Nossa, tá muito escuro esse negócio aí. Eu não vou ficar vindo, velho. Sério mesmo. Ô velho, eu tenho problema com susto, sério mesmo. Eu tenho problema com susto? Eu tenho problema, de verdade, velho. Esses filmes de terror, eu parei desse tipo que eu fico cismado, velho. Dá duas semanas eu fico pensando na pinóia do filme. Que isso? E essa daí? Tá puxando pro meu lado isso aí, tá? Olha a telecaste. Qual é o meu último cego? Se ele for acontecer agora, é como um milagre. É desafio de adivinhar o filme? É trailer? É trailer. Olha lá, Caíco. Parece Caíco. É meio Caíco, velho. Ô, eu... eu... Ah, tá bom. Electricidade flitou de toda a vida. Gente, tem que... Você é bom e ela é fina, velho. Véio. Qual é o seu violão? É tudo. E a voz é do Caíco. O cara é o Caíco. Eu sei o que é isso. O que tá rolando? Olha, ele acertei o nome do filme. Olha lá. Tá coerente, coerente, coerente. O que você escreveu isso? Eu não escreveu. Paul McCartney escreveu. The Beatles. Quem? O cara pegou as músicas do Beatles. John, Paul, George e Ringo. The Beatles. Não. Não, stop it. Yesterday. É uma das maiores músicas que eu já escrevi. Mas... Não é Coldplay. Não é fixe. Você não sabe quem os Beatles são? Genuinely. Então eu estou em uma situação muito, muito, muito complicada. Quando eu me encontro... Não, velho. O cara deletou os Beatles? O cara deletou os Beatles? Não, eu acho que deu uma treta, né? No mundo e aí os Beatles sumiram, velho. Ou então ninguém lembra, sei lá. Que bebida. Nossa, velho. Não entendo. Não explica o que tá, velho. Quer dizer, meu sonho de infância. Nós devemos falar. Olha, nós pagamos e você escreve músicas. E aí você faz um monte de dinheiro. A galera tá achando que as músicas... Que isso, o cara ficou ricasso, bicho. Eu quero ser ele. A galera tá achando que a música dos Beatles foi esse cara que compôs os Beatles. Porque ninguém lembrou... Sumiu os Beatles. Não tem ninguém que escreve tantas músicas grandes. Como você faz isso? Olha lá, para, velho. Você é doido demais, velho. Você tem que fazer uma... Compõe uma música e o cara toca algo. Eu tenho que fazer uma música e a 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 música. Por favor, faça um sujeito. Mas o Sr. Jussmann... Oh, é o Tio. É o Tio, né? É o Tio. Como você sabe o que é o Tio? É o Tio. É só o Tio. Só o Tio. Olha lá, ele. Eu amo o Tio. Fora o boneco da Tio. Olha lá, vem mudando a letra. Hey, dude. Are you sure? Hey, dude. It's so much better. Nossa, velho. Quero demais ver esse filme, velho. E aí, produção? E aí, e agora? E agora, o que a gente faz? Desafio? A gente vai fazer um desafio? Ainda? Nós vamos ter que fazer uma redação a respeito do tema do filme? Então a gente vai agora fazer o desafio. O fechamento. O fechamento? Vai me desafiar a quê? Quero saber. O que eu tenho que fazer hoje? Em produção. É sério? Ah, não tem jeito de fazer desafio Beatles com o Caíco, não. O Caíco é Beatle maníaco. Ele sabe todas as músicas dos Beatles. Perdi, então, ué. Caíco ganhou. Fizeram desafio pra mim? A única música dos Beatles que eu sei é Hey Jew. Era tema da novela Top Model, do meu tempo. A única música dos Beatles que eu sei é Hey Jew. A única música dos Beatles que eu sei. Na 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 E esse é sabe né Radeu. Essa é dos beats também, não é não? Não, peguei, não tô muito alto Beleza Girl Eu não sei não, essa não é dos Beatles, não pode passar, saco My Girl não é dos Beatles, né? Ah, essa... Something in a way she knows Well, I don't love a lot of other world Something in a way she knows She, she, she No cantar, tá mesmo? Não, não, acabei de cantar com o She Oh, é, I gotta something I think she understands Não é She, mas é... Acabou já? Ah, agora que eu tava começando a acertar Tem coisas muito fáceis aqui Pode ir Tem palavra em português? Não Que bom Vai É, Help Help I need somebody Not just anybody Eu nunca toquei essa música Eu acho, eu já toquei Já toquei Eu acho que eu fiz a aula Love Love All you need is love Vale? É isso, né? Vale, tem a palavra Sun Só que aqui, né? Diamonds No No, não lembro onde que ela é Eu sei a música, mas eu não lembro como é que ela é direito É isso? Better Como é que é? No popular? Pode, pulei Desculpa, fãs de Beatles e Caíco Eu toquei na tora aqui Darling Oh, darling Don't Acabou na hora Acabou? Se aparecer esse raccoon eu ia saber uma música Tem que aparecer as palavras esquisitas Minha cabeça pode me ferrar aqui ainda Mas vai Começar em 3, 2, 1 Vai A voz tá boa não Please, please me Oh, yeah Like I please you In my life In my life I love you more Whisper Mother Mary comes to me No, é whisper Pula Depois eu penso nessa Ah, não, volta, volta, volta Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, closer Let me whisper in your ear Anymore? Pula Oh, darling Please believe me Why my guitar gently weeps I love O que que é isso? Heart Pula Ehm Words are fooling out Like and it's raining to a paper cut And nip around and as they slip away Across the universe Yesterday All my troubles seemed so far away Now I look as though they're here to stay Anybody Pula Song Ah, Pula Car Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Acabou? Ah, não vale Eu queria agradecer a Anaka A nossa chefe E a pessoa que organiza Tudo o que acontece aqui Por fazer um desafio de Beatles Que mesmo que eu não tenha ganhado Eu vou ficar Eu fiquei muito feliz De ter participado desse desafio Inclusive eu vou sair daqui E vou escutar um álbum dos Beatles Eu não sabia direito não Sabe que como é Beatles Tipo assim É o Roberto Carlos do mundo inteiro As músicas dos Beatles são lindas Eu achei muito legal E fiquei afim de ouvir mais Pra saber mais músicas Bom, eu gostei Eu achei bom Eu gostaria de ver com mais artistas também É isso aí galera Esse foi o final do desafio Mais legal que eu participei nesse canal Foi uma jada, né? Levemente parcial Eu não sei se eu ganhei Mas eu queria muito ter ganhado esse Por honra, né véi? Só porque eu defendo a bandeira de Beatles Aqui na empresa Então Eu acho que você ganhou, véi O desafio foi pra não ver o filme Que vai sair hoje, né? Beleza, bora Quem quiser aí Manda mensagem pra gente aí no WhatsApp O número é Nossa, tipo 40 anos Não esquece de deixar aquele like maroto E fazer aquelas paradas todas Que você já sabe que tem que fazer Bora todo mundo assistir Yesterday Hoje no cinema Vamos então? Vamos embora? Falta mais um pra gente Cada um vestir de um, né? É verdade É, falta mais um Pode arrumar um Beatle pra ir com a gente Seja o quarto Beatle Vamos nessa então? Eu vou Tchau pra vocês Tchau Parcetaforto Oh, I believe Yesterday Today E aí E aí E aí